Neste sábado, em Supercine. Gangues de jovens, ladrões, viciados. Como é o dia-a-dia de um policial. Não se vira esta região de cabeça pra baixo todas as vezes que alguém morre. Num dos bairros mais violentos de Nova York. Eu não joguei aquele rapaz do telhado. 41ª DP, Inferno no Bronx, com Paul Newman. Supercine, neste sábado. Se for de mudar. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet é a sua melhor marca.